Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no Conarratório da Vida. O dia agora é um FV, Filosofia Marginal, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E o tema da vez é a marionetes do ego, né, um frase que eu tava pensando faz muito tempo. Eu acabei de expedir, acabei o expediente hoje, estou exausto, né, espero que a prosa aqui não fique muito ruim. Vou tentar pensar no assunto, lembrando que eu tava pensando antes e ao mesmo tempo construindo vários argumentos possíveis aqui, espontâneos, né. Bom, o assunto é interessante, aí acaba dando bons argumentos espontâneos, argumentos no sentido de debate, né, propagando ideias, entre outras coisas, insights, né. O que dizer marionetes? Marionetes são coisas que não tem vontade própria, né, são autômatos, por assim dizer. E as cordas controlam, né, e aí tem o Puppetier, ou Puppetmaster, como é, titereiro em português, titereiro, uma coisa assim. É, que em português é bem diferente do inglês, né, a tradução. E é o cara que controla com os dedos, né, as cordas e move as marionetes e elas dançam na palma da mão dele, né. Então, você entendendo esse conceito básico aqui, né, de que a palavra em si já reflete muita coisa e já há a palavra ego na frente, você vê quem é o controlador. Então, o controlador que controla o comportamento, as ações, os desejos, por vezes, é o ego. A pergunta é, quem é esse ego? O que é esse ego? Como ele funciona, né? O que diabos é o ego, né? O ego é um sinônimo de identidade, né, é uma descrição de núcleo de características, né, características essas que se somam E geram, através da soma, um corpo, um corpo de personalidade. Esse corpo de personalidade, ele ganha uma autoconsciência, e essa autoconsciência mais a personalidade, que é a soma das características Tanto sensoriais, quanto sensíveis no sentido de sentimentos, quanto as outras demais afetos que podem afetar o corpo orgânico, pra assim dizer. É um mau dom que você entende, então, por identidade consciente e, em si mesmo, ego, né? Ego é como se fosse um sinônimo de alma intelectual. É uma impressão digital, né? É uma íris do olho, é uma coisa única. É uma coisa individual, intransferível e... É devido ao como ela é construída num... Como todo mundo é construído num sistema diverso, né? Mesmo sendo irmão, na mesma família, não vai ser a mesma coisa. Mesmo sendo irmão gêmeo, não vai ser a mesma coisa. Porque a afecção, né? A apreensão da realidade. E o como a realidade dança na sua leitura interpretativa, né? Com o cérebro, no caso. Ela é muito particular. E o como os sentidos percebem o mundo, como o que é percebido também é de maneira muito pontual. Gente que percebe com mais intensidade, com gente que percebe com menos. Por exemplo, tem gente que tem uma capacidade de perceber com a audição, né? É mais atento aos sons, é mais atento à música, à melodia, aos timbres. E as outras pessoas têm a visão mais aguçada, mais atenta, entrando em um reflexo, talvez. Outras pessoas focam em outros sentidos. Aliás, os cinco sentidos são coisas limitadas, né? Na verdade, existem muitos mais, né? O instinto em si, entre outras características do indivíduo. São sentidos também, só que não são sentidos conceituados, né? Então, tem várias outras características que fazem a gente entender a realidade e interagir com a realidade. A gente não tem nome. Mas tudo isso compõe a nossa interferência e a nossa, digamos, interferência na nossa ação. E a nossa construção ao ser também moldado pelo contexto. O contexto molda a gente, né? E vai nos auxiliando a ganhar um ego. E aí o ego surge. Então, o ego, ele é uma vontade de mosaico, né? Ele é uma quimera. É uma quimera que se mantém... Ringindo que é, de algum modo, apesar de ser, né? Única e intransferível e identitária. Identitária, ela não sabe rastrear a posse das características. Ela apaga a origem. O ego, ele tende a cortar o fio umbilical. É como se ele nascesse, como um bebê mesmo. E daí, depois que corta o cordão umbilical, ele não tem mais conexão com a origem. E aí você não consegue estabelecer mais o controle. Ou, entre aspas, né? Bem controle. Não consegue mais limitar ou enxergar a sua dependência. Ou, digamos, a falta de credibilidade da afirmação de si mesmo, por assim dizer. Porque afirmar a si mesmo, em todas as instâncias, é afirmar palavras que você realiza como verdades, né? Verdades, descrição de realidade, descrição do que é básico e fundamental na linguagem, né? E a linguagem usada de maneira, além do conceito e significado. Usada também como métrica de lastro de realidade, né? E esse lastro de realidade, num caso de ego, é um lastro de realidade que tem um peso de verdade. Um peso de vontade. Um peso de afirmação. É afirmativo. E, nesse sentido, o ego, quando ele corta, a capacidade de diálogo com aquilo que, de algum modo, o originou, entre aspas. Não necessariamente originou, pode ser estar em contato ainda, né? Mas ele tem uma tendência ao egocentrismo. O ego se torna egocentrismo. E o egocentrismo é negativo, no caso, né? Essa negatividade do ego, né? O ego egocêntrico, o ego da identidade tóxica, ou da identidade autorreferente, ou do empoderamento desmedido de si mesmo, ou do ponto de vista arbitrário e também egocêntrico e arrogante, nesse caso, gera distorções ao ponto de você ficar à mercê dessa entidade monstruosa que nasce dentro de você. O ego, ele é uma coisa que nasce como se fosse um homúnculo, como se fosse uma voz interna, como se fosse um comando, como se fosse uma divindade. Ele comanda as suas ações, ele comanda os seus valores, os seus sentimentos, ele comanda a sua visão de mundo. Porque ele começa a se isolar, como se ele cortasse o contato com a diversidade, né? É como se fosse uma célula que vai perdendo a porosidade de permeabilidade, né? De diálogo com a complexidade do mundo. E ao perder esse diálogo com a complexidade, ele começa a solidificar as fronteiras. Essa solidificação é uma solidificação que se expressa no mundo, né? Porque o ego, ele é, apesar de ser, nesse caso aqui, uma carapaça que vai se moldando e cicatrizando, ele é alguma coisa junto ao contexto. Ele não existe isolado do mundo, então. Esse egocentrismo é as suas ações arrogantes, talvez até paranoicas, descontroladas e de perspectivas completamente arbitrárias, mas com muita força, né? Com muita afirmação sobre as coisas ao redor. E o egocentrismo, ou o ego negativo, no caso, é inevitável. Toda vez que você adquire um princípio de significado e contorno sobre si mesmo e se entende como alguma coisa, como uma pessoa identificada, né? Uma pessoa que consegue ter nome, que consegue ter lastro, que consegue ter realidade. Essa afirmação de si mesmo, ela automaticamente começa a fechar as portas de diálogo. E o egocentrismo acontece. E aí o egocentrismo é o quê? É o que controla o indivíduo. O indivíduo, em grande parte, é movido por reflexos. Reflexos esses que são tendências. As tendências essas que são a ausência de crítica, ou de reflexão, ou de sabedoria. O ego, ele nubla, ou mesmo obstrui a visão. Obstrui a capacidade de leitura das complexidades. Obstrui a capacidade de desvínculo ou dissolvição de si mesmo, né? Colocar você no mundo. Você não se coloca mais no mundo, você se coloca como centro do mundo. Você se coloca como o sol ao qual todo o resto gravita. Você é o umbigo da realidade, né? A última bolacha do pacote, por assim dizer. Isso é muito comum, assim. E todo mundo, assim, desde a infância. Eu já vi várias pessoas, já vi colegas, assim, recentes também. E o ponto de vista deles é um ponto de vista que é uma moral alienada. O que é uma moral alienada? É uma verdade que a pessoa adquire e ela cultiva e não é do pé. Não muda. Tipo assim, um valor que nega a possibilidade ou as possibilidades de destino porque não faz sentido de acordo com a regra originária dela. É uma regra arbitrária. É uma regra que, de fato, limita as possibilidades dos caminhos. Toda pessoa muito egocêntrica, ela acaba se direcionando de maneira bastante, assim, dogmática, né? De uma maneira bastante moralista e exclusiva. E exclui os outros. Não é inclusiva, é exclusiva. E criando vários atritos e vários conflitos no meio do percurso. Porque já que a pessoa não aceita a diversidade e não aceita a falta de poder, né? Ou a ameaça de perder o controle porque a sua identidade, seu ego é mais forte e a sua visão de mundo é mais certa, é mais adequada, é mais correta. É mais fácil você negar a diversidade, negar a diferença, negar as potencialidades. E a própria transformação, você se ingesta, você se torna um obstáculo de si mesmo. Você se auto-poda, né? Você se auto-sabota. Auto-sabota as suas possibilidades de transformação, né? E não se transforma mesmo. Então, pensando sobre o ego como o controlador do corpo, né? O controlador dos comportamentos, o controlador dos sentimentos. Somos marionetes do egocentrismo, ou do ego em si, né? Marionetes do ego, né? No sentido negativo. O ego é inevitável, mas ele pode negativar, né? Então, marionetes do egocentrismo, para ficar mais... Eu vou deixar o ego mesmo no título porque não faz mal. Mas é o egocentrismo para pontuar como um conceito da deturpação, né? O que seria um ego positivo? Seria um ego de coexistência, de cooperação, de confluência, de empatia, de solidariedade, de dinamicidade, de flexibilidade, né? Não ficar preso dentro de si mesmo, entender as origens, não cortar os cordões umbilicais, não fechar a fronteira, não solidificar ou cicatrizar a carapaça. Isso seria um ego permeado, um ego consolidado, um ego consciente, autoconsciente, e consciente das energias, dos fluxos, das influências, das consequências, prudente. É um caminho da sabedoria mesmo. Então, todo mundo que fecha em dogma e afirmação, por achar que a leitura, ou a interpretação, ou de algum modo a posição que você está inserido, né? É, no tabuleiro da vida. Não, parou de pular. Você vai jogar o microfone lá no que diz inferno. Vai lá fora. As duas. Vai, vai. Não vou entrar agora. Ela faz aqui, ela pula, pega o fio e já viu, né? Vou fechar aqui um pouquinho, porque senão não é. Voltando então. Onde eu estava? Ela me deu um puta susto. Então, o tabuleiro, né? O tabuleiro nada mais é do que qual posição você está, né? Essa consciência da posição, essa consciência de estar dentro do jogo, de estar dentro da teia das relações. Ser parte do jogo, não controlador do jogo, não quem fez o jogo. Não aquele que tem a liberdade de alterar as regras do jogo, sabe? É que as regras são complexas. Às vezes você não está escritas. Elas são regras que você cria coletivamente. Na interação mesmo. Com o mundo natural e com o mundo social também, né? Você cria na interação, na dinamicidade própria da existência, né? A existência fluindo e existindo, né? Em vida plena. Em vida plena. E quando você fecha esse jogo em regras específicas, deturpa elas para isolar-se nesse tabuleiro, por assim dizer, aí o egocentrismo se manifesta. Com força. Isso é muito comum. Sim, muito comum mesmo. Você cultiva isso para se manter estável. Porque se você não se manter estável sobre uma fé, uma crença, uma constância. Uma constância de conforto. As coisas se tornam muito, muito cansativas, muito desgastantes. Então é meio que compreensível que as pessoas se fechem e não reflitam, e não transbordem, não pensem ou não cultivem diversidade ou ângulos ou multiplicidade de posições ou de entendimentos. Porque isso é muito desgastante, né? Essa busca por pluralidade de entendimentos constante é muito desgastante. Então é normal você afirmar coisas e não pensar mais sobre o assunto. Ou mesmo determinar comportamentos ou determinar rotinas e não mais necessitar de modificações. E você se torna uma pessoa sólida e uma marionete do ego. Porque você dança de acordo com as regras que você mesmo estipulou. Você faz o tabuleiro, você vira uma peça e você fica impotente perante as suas próprias decisões. As decisões são previsíveis e determinadas. Previsíveis entre aspas, né? Claro que as pessoas, elas não são, elas são aleatórias, elas são instintivas. E muitas vezes o ego não controla 100%. Em certas situações ou contextos, as pessoas acabam demonstrando... Demonstrando que o ego não é pleno. Ele não tem controle completo. E que você é aleatório e imprevisível, em certo sentido. Mas, em amplo espectro, quanto mais egocêntrico você for e quanto mais você tiver contornos, regras, valores específicos... Os quais você universaliza e ao mesmo tempo materializa, né? E vê como perspectiva correta, como lente de visão de mundo... Mais fácil é, de algum modo, entre aspas, prejudicar. Você é previsível. Se é previsível, você é manipulado, tá? Então, pessoas que estão sistematicamente aderindo a uma identidade fixa, são mais fáceis de manipular. Dá um exemplo bem capitalista, sim. Por quê? Vivemos no capitalismo, né? Tem o culto à identidade, o culto à vadade, à beleza e tal. Se você é empresário e você entende que as pessoas, elas têm essa tendência a formalizar um valor como tal, a aparência, a beleza física... Se você tem dinheiro suficiente se investir no produto certo e com a propaganda certa, você não vai ter como ter prejuízo. Você vai convencer as pessoas do que elas querem ser convencidas porque elas já estão convencidas. Então, é jogo ganho. Jogo ganho. Isso acontece com N coisas, né? N características. A desigualdade, o sofrimento também é uma característica que escatriza as pessoas e faz elas serem mais factíveis ou passíveis de manipulação. Por isso que pessoas em sofrimento, em desigualdade, em situações de precariedade, qualquer luz que você oferecer para elas, elas acabam abraçando. Então, elas são também manipuláveis. Manipuláveis pelo outro e manipuláveis por si mesmas. Elas são agentes que tendem a se abrir ou se permitir a serem controladas, né? Então, elas controlam a si mesmas e se jogam nesse fluxo e esse fluxo as leva inevitavelmente para resultados, né? Então, eu sou assim também. Tem várias características que eu tenho que acabam sendo manipuláveis, né? Porque elas não têm capacidade de... De, digamos, refletir de maneira mais profunda, de maneira mais complexa. São tendências de comportamento, tendências de sentimentos, tendências das mais diversas. E a médio e longo prazo, né? São negativas. Negativas por quê? Te tornam frágil, te tornam à mercê. Te tornam submisso, subalterno ao sistema. E, principalmente, a você mesmo que, de algum modo, abraça o sistema. E abraçamos por quê? Porque fazemos parte dessa identidade que, como eu falei... Lembra que eu falei lá no começo que é mosaico ou quimera? Então, o ego é formado por experiências. Experiências que já vêm do contexto. Contexto social e contexto da natureza, contexto do mundo, né? E essas experiências vão meio que guiando nossa... Nossa orientação durante a existência ou a vida. E essa orientação, ela gera vários vícios. Vícios intelectuais, vícios emocionais, vícios de valores. E esses vícios nos tornam muito frágeis. Frágeis mesmo. E aí, estamos à mercê sempre dessa reprodutibilidade comportamental ou existencial cultural. E aí, somos novamente controlados pela cultura, controlados pelo sistema, controlados pelos valores, controlados pela própria arrogância como espécie, como cultura. Arrogância de cultura mesmo. E a mesma sendo indivíduo, no caso, indivíduo que aceitou e se moldou junto ao ritmo da música, né? As regras do tabuleiro já estabelecidas antes. Apenas adaptam algumas coisas, mas em geral a gente se enquadra, né? E esse enquadramento é ser marionete. Vítima de si mesmo, por assim dizer. Vítima da sua própria incapacidade. E às vezes a incapacidade é que não tem culpa, porque você é vítima, né? A sua incapacidade não foi nem sequer cultivada para poder se defender. Você era inocente e você foi agredido ou determinado. E aí você já não consegue mais voltar atrás, não consegue mais reconstruir ou desconstruir o que foi construído. Então, você dança a música herdando, herdando os conceitos, herdando os valores, herdando os comportamentos, herdando tudo. E ao mesmo tempo que herdando, reproduzindo, de algum modo, não apenas reproduzindo, mas defendendo e propagando. E à mercê dessa narrativa. Você é parte do livro e é da narrativa. Você ajuda a construir a narrativa e é vítima dela também, né? E é marionete de toda essa circunstância, dessas peças que vão montando a sua identidade. E você novamente corta os cordões umbilicais e finge que está vivendo, finge que é livre, finge que é ético, finge que é bom, finge que é certo, finge que é isso, finge que é aquilo. E você está interpretando um papel. Um papel num palco. E esse palco é o palco das marionetes. Então, é interessante ver que muitas das pessoas que pensam que estão no controle, até os ricos, os bilionários e tal, as pessoas de sorte na vida, ou de herança, ou que de fato têm habilidade e conseguem enriquecer, né? Por esforço, né? Por êxito. Também são marionetes. O palco, eles também estão no mesmo palco, estão no mesmo palco que a gente, eles interpretam um papel. A gente interpreta o papel, eles interpretam o papel, todos interpretamos, lemos o roteiro, seguimos o roteiro. E um dia a cortina se fecha. A cortina se fecha quando a gente morre. A gente viveu a vida inteira no palco. E morre. Entendeu? Sem enxergar as cordas. Então, quando eu, uma vez, há uns anos atrás, quatro anos, talvez três anos, não sei, quando eu estava conversando com um amigo, eu falei, eu tento enxergar as cordas. Eu fico sempre tentando olhar as cordas para entender de onde vêm as minhas características, por que eu penso de tal jeito, por que eu assinto de tal jeito, por que a sociedade é de tal jeito. E como que tudo está controlando a gente. E se transmitindo um controle, um controle de propagação, né? Ele vai se propagando durante a sociedade, durante a natureza. Durante a existência, né? Uma propagação de tendências. E eu sempre estou tentando ver as cordas. Mesmo que eu enxergue parcialmente, de maneira ofuscada, eu sempre estou tentando ver as cordas. E é por isso que eu sempre corto elas. No sentido de não me submeter ao controle. Eu tenho as tendências que eu aceito, né? Digamos que eu cortei a corda. A corda mexeu na minha mão. Ela controla a minha mão. Eu cortei a corda, mas continuo mexendo a mão. Como se a corda ainda estivesse lá. Entendeu? Por quê? Porque você tem que seguir o fluxo. Não dá para você cortar a corda e, do nada, se rebelar contra o sistema. Porque, às vezes, se você fizer isso, você se mata. É autodestrutivo. É rebeldia ao ponto de ser improdutivo. É contraprodutivo. Então, você tem que entender que, às vezes, você não tem como sair do tabuleiro. Mas você pode, pelo menos, pelo menos, se mover com mais consciência e cognição. Com mais esclarecimento. Mas, mesmo assim, você ainda é máquina. Você ainda é marionete. Marionete que não tem corda mais, mas que se movimenta como marionete. Pensa como marionete. Age como marionete. Mesmo não sendo mais, necessariamente, diretamente, anestesiadamente, em alienação, controlado. Então, por mais que você não tenha mais uma mente tão alienada, você ainda é parte do palco. E eu sou par do palco. Então, o ego me controla. Ou, pelo menos, mesmo que eu não me controle, ele me dá opções. E, dentre as opções que eu poderia exercitar, que estão fora da caixinha de comportamentos aceitos na sociedade. Eu não escolho elas, porque eu tenho anseio, medo. Ou mesmo, eu aceito as tendências de comportamento que foram programadas em mim. Eu aceito a programação, por assim dizer. Aí, se você aceitar a programação, você aceita fazer par do jogo. Mesmo que você enxergue um pouco mais as coisas. Então, esse é o paradigma, né? Eu acho, não tenho certeza, né? Obviamente, não dá pra devolver em causa própria, mas... Eu, de algum modo, enxergo mais as cordas. Talvez corte uma ou outra, eu não sei. Mas, não necessariamente consigo revolucionar. Me rebelar contra as possibilidades de ação. Mesmo depois de limitar, né? Essa pressão de cultura. Monogamia, essas coisas que você pode mudar, né? As pessoas, elas trocam de cordas, às vezes. Elas trocam uma corda antiga pra uma corda nova. Eu posso ter feito isso também, né? Trocar uma corda antiga pra uma corda nova, né? Aí, a corda que controlava não controla mais, mas a nova corda continua controlando. Então, é uma troca ali de... De parcelas da identidade e parcelas do ego, né? Por assim dizer. O que é complexo. Mas, enfim. Essa é uma reflexão mais aberta, né? Uma abstração aqui em voz alta. Então, alguns insights. Sobre como somos efêmeros e fragmentados e sem identidade nenhuma de verdade. Na última instância, a gente simplesmente é... É, de algum modo, um efeito do meio, né? Uma consequência do contexto. E é, a certo ponto, impotente perante a complexidade do contexto. E mesmo que tenha consciência ou iluminação ou algum tipo de discernimento, ainda assim, é muito difícil... É... Fugir dessas tendências. É interessante que você pega um budista, por exemplo, que se ilumina e sai do mundo do sofrimento. Sai do mundo do sofrimento no budismo é não ter mais o controle das cordas sobre você, né? Mas é de uma revolução de comportamento tão ímpar, assim, iluminação e transcendência é de uma evolução de comportamento tão ímpar. Tão incrível. E é mesmo estranho. Porque o que você faz depois que você não tá mais sendo controlado? Você é um boneco paralisado? No chão? Que não se move mais? Que as cordas se romperam? Ou você move-se 100% em liberdade? E vai pra onde bem entender? De acordo com a sua própria vontade e assumindo as consequências de todas as interações e atritos durante o percurso? É complexo, né? É complexo. É um assunto interessante. Enfim, é isso. Tá? Obrigado pela presença. Pessoas, grato por tudo. Se for qualquer coisa, foi um assunto bastante reflexivo, né? Um assunto legal. Acho um assunto bem legal, bem interessante. Acho que deu norte, mais ou menos, da ideia. E tem bastante coisa complicada pra pensar nesse vídeo aqui. Mas é isso, pessoas. Grato pela presença e falou-se aí. Até a próxima. Mais um Filosofia Viu, Filosofia Marginal. Um tema aí instigante. Mais aí.